Olá rapazes, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, vamos a mais um episódio de Digimon Survivor E neste episódio nós vamos ter que investigar toda a parte lá da reserva dos dutos do esgoto Atrás de Azulongmon, a próxima besta Mas é claro, vai ser um tanto tenebroso E a gente também vai ter que trabalhar um pouquinho as nossas afinidades em busca das evoluções megas de todo mundo Bom, antes de mais nós vamos ao nosso pequeno ritual padrão Pega uma bebida, um petisco, chama os amigos e bora se divertir Mas antes, deixa que a gente já caia com esse coração Se não for esquecimento, aproveita e se inscreve, bora lá Não, não, não apenas porque eu vou me deixar de ver Ah ah, está, 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 está Então, espera então, é só, é isso Points, não, 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 não dança Valeu, ah 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 Fui bem, isso também está Minha nome é Gabumon. Gabu? Eu estou bem. Eu não conheço isso. Eu sou o Gabumon, mas é isso? Então, por que você está aqui? Aqui é o meu negrá. Negrá? Não é uma casa? O que é uma casa? A casa é uma casa de todos os amigos. Ah, é isso que você não tem a casa? Não tem a casa? A casa? O que é isso? A casa é... A casa é uma pessoa muito amada. A casa é uma casa. Eu não sei o que você está falando. Ei, você não conhece? Você não conhece? Você não conhece? Eu não conheço. Ou seja, o que é a casa? O que é isso? O que é? O que é a casa? O que é a casa? O que é a casa? Ou seja, eu não conheço. Você... Não sei se não. Ou seja, ou seja, me perguntar para mim. Então, a quem é que você vai falar? O que você acha? Você está pensando em você. Então, você vai aprender a aprender. Entendi. Eu já aprendi a aprender a aprender a aprender como você. Então, eu vou aprender a aprender a aprender a aprender como você. Agora eu vou te ensinar a aprender a aprender. Eu não vou te ensinar, mas... Bem, se você quiser aprender, não é que você não tem nada. Não, né? Onde? Onde? Eu vim aqui! Masa que... Masa que... Eu me deixei? Eu e a sua carreira... É isso mesmo? Não é isso. Eu e a minha carreira... É a carreira... Não é mentira! É verdade! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Nossa, agora eu tô com pena! Tava bonitinha no começo, agora... Deixou triste! Hakeharu! Um sonho... Eu não vi por um tempo... Mas... Por quê? Como é que agora... Deve ter perdido? Eu... 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 Como é que eu quero fazer? Não! Eu... 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 Eu não tinha que ver... Eu, eu... Eu... Aliás, na rota da moral Pedimon sumiu, eu não lembro o que aconteceu com ele Proof, já era Você é um inimigo! Tch, 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 Espere! Tem sal que eu até esqueci Para proteger a Miyuki? Para que você seja um filho? Ah, sim Eu sou um filho de Miyuki Por favor, eu fiquei com a figura de Akiharu. Akiharu? É o meu nome. Então... O professor é Miyuki's irmão, e você tem que vir aqui no mundo? É isso mesmo. O professor é o meu irmão, ele é mais pequeno de Miyuki. Mas o professor é grande. É isso mesmo. Eu não sei o meu direito, mas o seu crescimento é que o seu crescimento vai continuar. É... É estranho... A pequena Miyuki é o meu irmão, e o meu irmão é o meu irmão? Eu não sei o que é. É... É... O seu crescimento é o que eu esqueci de me esquecer. Não... Eu esqueci de me esquecer. Por isso, não há um poder de aqui em este mundo. E a Miyuki, porém, enviou a sua vida e a sua vida de seu próprio mundo. Mas, se você não conseguir, Miyuki continuou a seguir a essa vida. Você sabe que você vai ver. Hum... Hum. 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 O que é isso que eu tenho que salvar a minha irmã? O que é isso que eu tenho que fazer? Ah... Mas... Eu sou uma pessoa que é difícil... O que é isso que eu tenho que fazer? Eu também tenho que fazer isso! Não, é uma coisa muito obrigada... Mas... Eu tenho uma dúvida... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uma dúvida que eu tenho que fazer isso? Então... Eu acho que... Isso aqui... Eu acho que vai ser uma dúvida... Uhum... Professor é um de nós... Aliás... Tá... Professor é um de nós... Claro que eu quero ajudar no que puder... Mas se o antigo parceiro dele quiser lutar... Eu não quero machucar ele... A Nidia e salvar a mil que é a prioridade... Já que tenho que lembrar de mim disso... E eu tenho que me lembrar de vir aqui na setting e se colocar a velocidade do texto para normal. Obrigado. É, vamos ter que lutar se acontecer alguma coisa. Você vai ter que lutar com o seu inimigo e o seu inimigo? Você vai ter que lutar com o seu inimigo e o seu inimigo e o seu inimigo e o seu inimigo e o seu inimigo? Essa é a verdade. Eu estou entendendo. É mas eu acho que eu estou entendendo. Mas eu odeio de dentro e eu. Sem certeza eu não pode lutar. Então então eu não converge. É isso aí. Então não tem que ter a medo. Não tem que decidir. É assim. Se você consegue fazer isso, você pode fazer o que você pode fazer. E, por isso, quer dizer que o professor quer dizer? Então, você pode me lembrar. Se você não pode deixar isso, não é? Todos... Não. Obrigado. Todos, Agora, pregarei a preparação para o começo. Você vai ter uma guerra difícil, então... Fique bem... Entendido! Se você se preparar, você vai se juntar aqui. Então, depois... Deixe-me... De tudo. 1, 2, 3. Estão pertinho. Do 70. Saki, Aoi. E Tsuji. E aí eu tenho que pegar e tirar o atraso com o Kaito. Então, Saki, Aoi e Tsuji. Vamos no... Vamos nos dois. Tem alguma coisa? Não. Vamos lá. Temos seis movimentos. Quatro a gente já sabe. Dois... Eu não sei. Calma aí. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Que eu não li, desculpa. Tornou. O que você está fazendo? É só limpando. Não sei bem o que fazer numa hora dessas. Em tempos assim, o lugar de Tsuji me deixa ainda mais irritada. Pois é, acho que... É... Que sei o que você quer dizer. Além do mais, esse lugar traz lembranças para todos nós. É por isso que eu quero manter o lugar limpo. Ah, eu posso ajudar também. Obrigada. Nesse caso, será que pode cuidar da poeira daquele canto? Claro, sem problema. Hum... Meu Deus, ela está limpando tudo aquilo. Não acho que é um milagre a gente ter chegado aqui sem perder ninguém? Não é um milagre. É jogo. É experiência. Entendeu? Todo mundo está trabalhando duro. Principalmente você, olha. Não é milagre. É mais uma parola dos nossos esforços. É o que eu acho. Principalmente eu... Não acho que eu tenha feito nada de especial. Ela está sendo modesta. Você esforçou tanto como líder. Foi uma mãe para todos. Você como uma líder para nós. Você como uma mãe para nós. Felicidade, certeza? Diria que é felicidade. Se for alguém em quem você consegue pensar por tanto tempo... Eu diria que é todo dia que a gente encontra alguém assim. Tem razão. Acho que é por isso que Renamon não conseguiu perdoar o professor. Bom, até mesmo os dois acabaram se entendendo. Mas elas quase mesmo divorciando... Estou mesmo discordando. Nossa. Isso é realmente incrível. Eu quero fazer a mesma coisa com as quatro bestas sagradas. Se conseguimos isso... Não se preocupe, Takuma. Seu desejo vai chegar até eles. Tenho certeza. A conversa me fez esquecer da limpeza. Que bom. Porque não adianta nada. Você limpa um monte de escombro. Num lugar que você nunca mais vai voltar na sua vida. E não tem ninguém morando aí. O negócio abandonando. Eu não tinha. Faltou um lugarzinho. Deu o cu, né? Opa. Tem razão. Limpar é mais difícil do que eu pensei. Ainda assim, você mandou muito bem. Tem gente que não leva jeito nenhum. É mesmo? É sim. Ah, o que foi? Desde que tudo voltou ao normal, a gente vai continuar se vendo assim? Sim. O que é isso? Eu diria que é óbvio. Mas eu não tenho lá muitas provas. Eu acho que deve ser a última sprint de afinidade possível. A gente já tá com 70 e 1. Sempre que puder. É claro. Sempre que puder. Sempre que puder. Vamos lá. O máximo que a gente puder. A gente não faz ideia do que temos pela frente. Nessa altura do campeonato, não dá pra ter certeza de nada. Também tem um monte de desafio esperando a gente no nosso mundo, né? Mesmo assim, depois que a gente passou nesse mundo, sei que vai dar tudo certo. Eu também acho. Chega de limpeza por enquanto. Tem que me preparar. Até mais, Takuma. Até. Ó. Vamos ver como ficou. 71. Já deu certo pra ela. Aliás, tem algum. Não. Agora vamos pra ele. Nossa, 3. Coisa. Ai. Peraí. Ai, meu Deus. Eu não sei o que aconteceu. Peraí. Backlog. Eu bati o dedo. É alguém aqui bater o dedo. Né? Bateu a pata. Melhor. Dizendo. Enfim. Peraí. Vamos lá. O que você tá fazendo, Sushi? A gente tava pensando um no outro. Eu acho que eu acho que o lance da com a Renamon realmente fez o Sushi pensar. Pensar no quê? Conexões são complicadas, né? Mesma coisa com o parceiro do professor. Quanto mais forte a conexão, mais dói quando nos separamos. Um dia virá pra mim e pro Lupimon também. Quando penso nisso. Dói. É, todo mundo vai ter que se despedir uma hora. Que é a parte mais, assim, triste. De toda... Toda a geração de Dijmol. Sim. Eu me importo com o Lupimon mais do que imaginava. Eu também me importo com você, Sushi. Obrigado. Você não sabe como ficou feliz em ouvir isso. Como será que os parceiros do professor se sentem? Você acha que ele guarda rancor? Aposto que sim. Mas quero acreditar que tem mais coisa nessa história. É difícil dizer? Ele guarda rancor? Hum... Pode ser verdade. Pode ser verdade. Ainda assim você é o nosso líder agora. Ah. Todo mundo diz a mesma coisa. Calma. O que você acha que eu amadureci um pouco? Claro, todo mundo diz a mesma coisa. Espero que você tenha razão. Lupimon parecia um bom líder na sua perspectiva? Sempre foi um líder maravilhoso. Obrigado. Vou continuar sendo o melhor líder que consegui. Se salvarmos esse mundo, tem algo que eu gostaria de fazer. O quê? Eu quero ter uma conversa franca com o meu pai e meu irmão. Acho que tivemos uma conversa de verdade mesmo sendo uma família. Vou dizer como eu sinto nas minhas palavras. Não se preocupe. Eu só quero conversar com a minha família. Só isso. Se conseguimos salvar esse mundo, posso lidar com isso depois. Então eu quero fazer tudo o que eu puder. Quero ajudar ele. Ainda assim não posso me meter nos assuntos da família. Eu te ajudo. Boa sorte. Boa sorte. Nossa, falta um. Ponto. O jogo é muito filho da mãe. Eu te ajudo ou boa sorte. Ai. Boa sorte. Eu tô torcendo por você. É porque esse negócio de ajuda ia causar uma dependência nele. Então acho que o torcendo por você é melhor mesmo. Entendeu? Obrigado. Eu vou mostrar que posso fazer isso com a minha própria força. Tá vendo? Eu posso te ajudar também. Fico feliz que você queira, mas sinto que eles não te aceitariam tão facilmente. Eu vou ter que lidar com isso sozinho. É. As pessoas do nosso mundo não vão aceitar a raça do pulmão tão facilmente. Esperar boas notícias eu prometo. Ainda há muito o que fazer aqui. Vamos cuidar das coisas aqui primeiro. Acho que eu vou terminar de me aprontar. E você se certifique de... Cuidou de todos os mínimos detalhes. Beleza. Então... Abemos. Suji. E a Oi no 70. As únicas que faltam o Saki. E... O nosso... Banquezinho. Temos o Batalha Livre. Temos a Saki aqui. Os dois. Você. Os dois já foram. O Punkzinho tá aqui. Vamos falar com ele. Kati, será que deu falar com ele? Óbvio. Mas antes eu quero ver isso daqui. Será que é isso? Realmente já aumentou a obtida. Tem mais alguma coisa? Não. Vamos lá falar com ele. Opa. Quero saber. Eu meio que entendo a Renamon. Eu faria qualquer coisa pra proteger a Piú. Eu nunca perdoaria quem machucasse ela. Mesmo que significa guardar roncou pra sempre. Se chegasse a isso, não superaria isso. Como a Renamon superou. Desse jeito você nunca vai ser adulto. Olha a boca. Ser adulto é alguém que não ficaria chateado em ver a Mil mal. Eu não me importo em ser criança pra sempre. Acho que isso vai acabar em breve. Acabar? A Mil mudou desde que viemos pra esse mundo, sabe? Logo ela vai ficar bem sem mim. A Mil cresceu. Será que deveria dar mais espaço pra ela? Ou seguir como sempre? Ainda precisa de você? Ela tá bem sozinha. Ainda precisa de você? Ainda precisa de você. Você é a família dela, afinal. Família. É por isso que eu acho que ela sempre vai precisar de você. De alguma forma. Deve ser certo. Somos uma família, afinal. Ainda assim, o parceiro do professor se sente traído, né? Traído por sua família. Se for esse o caso... Não é uma coisa simples. Imagine ser deixado pra trás por décadas. Você perder a capacidade de perdoar qualquer um, né? Ninguém poderia culpar ele por isso. Mas espero que nada de ruim aconteça. Eu sei que ele guarda rancor. Ainda assim, quero que o professor lhe faça umas pazes. Confiar no professor. Salvar o professor. Confiar no professor. Vamos confiar no professor e na conexão que ele construiu. Acho que não temos escolha. Vamos esperar que a conexão dele seja nossa. Deve ser forte, né? Acho que sim. Se eu não acreditar, nada vai mudar. Você tem razão. Eu vou acreditar também. Mesmo assim. Vou ser sincero. Nunca pensei que eu e você conversaríamos assim naquela época. Naquela época, quer dizer, quando nos conhecemos? Sim. Comparado naquela época, eu... Bem, nós todos mudamos, né? Não importa o que dissessemos a você. Naquela época, você só dizia que queria ficar grudado com a Miu, né? Bem, eu tive o mesmo motivo, sabe? Você acha que a Miu também mudou? Não sei como a Miu era antes de vocês virem pra cá. Mas a Miu que chora por todos os... Todos os cantos do parque de diversões. Definitivamente uma boa garota. Ela mudou, sabe? E vai continuar mudando. Tenho certeza. Ainda assim, somos família. E quero que ela fique juntos. Vocês podem fazer isso até o dia em que vocês seguirem caminhos diferentes. Até esse dia ficaremos juntos. Caetan é um ótimo irmão. Eu só espero que não exigire... Não exagere Hit a Miu. Vai com calma, você é um bom irmão. Vai com calma, você é um bom irmão. Você é um bom irmão, vamos ver. Você é um bom irmão. Se eu tivesse um irmão como você, você seria feliz? Eu acho que sou mais feliz tendo você como amigo. Bem, é bem melhor ter você como... Como fala? Aham, é bem melhor do que ter você como irmão mais novo. Vou continuar com esses bons momentos. Vamos, vamos, com certeza. Minha conclusão se aproxima. Tenho certeza que está pronto a como... Sim, igual a você. Deu. Sessenta e sete. Faltou três pontos. Faltou três pontos duas vezes. É óbvio que a gente vai ter um tempinho livre, um tempinho de exploração. Não tem como, né? Então, assim, no próximo... Não tem como. Ah... Cadê a Saki? Ah... Chegou. Não, esse daqui... Esse daqui não é. Mas esse daqui, sim. Esse daqui, sim. Esse daqui, sim. Esse daqui, sim. Não tem ninguém aqui. Acho que o Suji deveria ir para algum lugar. Pera, olhei em volta, mas não consigo. Ora, seu. Espero que isso surgir. Suji, cadê você? Ah, como é você? Eu estou indo aí. Não se aproxima. Uji, esse é... Não esperava que vocês aparecessem. Lupimon está lutando com tudo de si. Só que parece que ele está com dificuldades. Isso é péssimo. Aguenta firme, eu estou chegando. A situação está ruim. Escuta. Lupimon e eu vamos segurar eles aqui. Você volta para encontrar os outros. Eu vou enfrentar eles sozinhos. Isso é demais para vocês. São palavras duras de ouvir, mas não. Essa coisa é diferente. Deu admitir. Mas só nós dois não faremos a menor diferença. Vou manter eles avassados de alguma forma. Então, por favor, volte para lá agora. É a hora. 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 Mega. Esse é forte. Ele está em outro nível mesmo. Mas no mínimo nós podemos derrubar ele conosco. Calma, Sush. Não podemos nos precipitar. Vamos ao menos ganhar tempo. Imagino o que pode acontecer se não fizermos isso. Ou mais velho é minha responsabilidade. Não podemos recuar agora. Não fala besteira. Ninguém espera que você se sacrifique desse jeito. Eu sei disso. Eu estou sendo egoísta. É satisfação pessoal. Mas acredito que seja a escolha certa. Meu papel é liderar e proteger os outros. Ninguém está me obrigando a fazer isso. É o caminho certo a seguir. E eu mesmo escolhi. Desculpa o Prumão. Mas por favor fique comigo neste caminho que escolhi. Eu acredito na sua integridade, Sush. Então vai lá. Mega. 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 Sim. 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 Hummm. Keroubimon. Keroubimon. Entidade angelical Então vamos nessa Esta é a sua integridade Vamos e o julgamento do céu e a minha área e o e o e a cunha disposto eu não disse para você voltar e se juntar os outros mas parece que nós vencemos e foi tudo graças a ele não surge sem suas determinação inabalável eu jamais teria adquirido essa forma acreditando não só no seu dever mas sua própria integridade você me encheu de poder em outras palavras claramente é você que nos levou essa vitória integridade não é só meu ego falando então também do que quiser compartilhar com os outros faz disso a sua justiça não acreditar na sua integridade de sua nobre vontade restou fundo no meu coração entendi então qual é o seu novo nome querubimum esse é o nome dessa nova forma aqui para apoiar seu caminho para a justiça obrigado querubimum você não tem ideia do quanto sou grato por isso prova suprema agora estou com tanta prova suprema que eu não tenho mais como fazer as coisas suprema oi 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 a próxima da fila daqui a pouco vou nascer aqui enfim então olhando nesse lugar mais esse lugar já era se a névoa ficar mais espessa vai dar um trabalho e tanto melhor ir mas é muito perigoso ah vamos nessa realmente para chateada com isso também me sinto assim deixar um lugar importante para nós dois Olha o que foi Você tá chorando Nossa, agora eu sei que Agora eu sei como o Digimon deve ter se sentido Hã? Deve ser essa sensação de perder num lugar importante Um lugar que chamamos de lar Mesmo muito difícil Eu poderia falar pra vocês seus sentimentos Meus sentimentos sinceros aqui Mas agora Não entendo como você se sente Mas temos que sair daqui agora Não, atrás de você, cuidado E... Vamos lá Ah não, são eles O que a gente faz? Deixa comigo Vamos nessa Hum Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa diferente com esses bichos Eles são tão fortes Olha, não vamos dar conta Temos que recuar Não, a gente tem que segurar eles aqui Mas os outros vão ficar em perigo Correr não vai resolver nada Pois isso temos que vencer Precisamos Eu me recuso a perder qualquer pessoa Todos nós vamos voltar pra casa Eu não vou fazer isso acontecer Custa o que custar Não posso desistir agora Tá dizendo que precisamos de mais poder Oi Sim Não é Não, não é poder O que eu quero é um coração de justiça A força pra resistir à luta Força bruta não basta Tenho certeza disso Precisamos de uma justiça inabalável Só assim conseguiremos vencer essa Mega, 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 mega Mega, mega O poder É, como eu falo Seu desejo de exercer o poder com humildade e sabedoria Essas coisas me dão coragem Mais do que essa forma Suporta É, como eu falo Juíza espiritual, troféu conquistado Oi, peço desculpas pela demora Anubismon Agora, deixe tudo comigo Lá vamos Amemite É dano de trevas Gostei Gostei muito Oi, você está bem Takuma Eu, eu, venci Eu protegi esse lugar que significa tanto para nós Eu consegui É, obrigado Isso é incrível E você, Labrão, muito obrigado Foi a força de sua determinação que me fez assumir dessa forma Agora eu não sou mais o cão de guarda de Hades Sou juiz e protetor de toda a vida Anubismon Anubismon Sim, você ganhou mesmo muita força Enquanto seu coração for forte e verdadeiro, você não precisa ter apanhar nada Vamos continuar a lutar juntas para proteger quem é importante para nós Obrigado Anubismon Mais uma prova suprema Que não temos mais A gente não tem mais onde usar a prova suprema Agora Kaito, a gente já foi Agora é quem que falta? Saki, cadê a Saki? A Saki está aqui Vamos lá, falta a Saki Não, menor Começa aqui nos preparativos Tem a Saki também A Saki, a Saki, a Saki Hora de uma criança se tornar adulta Espero tudo isso Deve mexer com qualquer um Vai saber, posso acabar que nem Renamon Não, duvido que eles vão conseguir se entender Renamon é o parceiro do professor Mesmo assim, não quero desistir deles Se o professor não consegue lidar com isso A gente tenta ajudar Com a nossa ajuda, aposto que ele consegue É, não vai ser fácil Mas se unirmos força, a gente consegue dar um jeito Foi isso que eu aprendi nesse mundo Mas Renamon cuidou da Milk por muito menos Nem consigo imaginar o quanto Os anos que a gente viveu Já parecem ser tão longos Deve ter sido difícil Ainda assim A Renamon protegeu a Milk esse tempo todo A Milk deveria ser mais importante Que qualquer outra coisa Agora estou achando que deveríamos rescatar a Milk E pela Renamon também Salvar a Milk é o primeiro passo Para aconselhar tudo o que está acontecendo A gente precisa do seu poder Temos que lutar juntos Tem que lutar junto A gente deveria lutar junto É digo Opa É digo Sei que eu não tenho tanta força assim Mas vou fazer tudo o que eu puder É também Se todo mundo der tudo de si Seremos imbatíveis, né? Caramba Estou adorando essa energia aqui Desde que a gente veio para esse mundo Eu percebi que não dá para fazer nada sozinho Com certeza não teria chegado tão longe Disso eu não tenho dúvida Também sinto a mesma coisa Acho que está todo mundo no mesmo barco aqui O rio surgiu mudaram muito mesmo Desde que vieram para cá E é isso que significa amadurecer? Você também amadureceu, sabia? É mesmo? Eu ia ficar feliz se fosse verdade Nossa aventura está quase acabando Do jeito que todo mundo está agora Acho que vai dar tudo certo no final Eu estava pensando a mesma coisa Como se estivesse lendo meus pensamentos Não sei se é bem por aí Ah, meu Deus Essa é uma daquelas vezes Que você tem que só concordar, tá? Tá, 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 tá Foi mal Desde que você entenda Você acha que a gente vai conseguir ficar Com os nossos parceiros Depois de tudo acabar? É uma pergunta difícil Mas eu também não quero acabar Com as esperanças dela aqui Eu acho que a gente vai continuar juntos A gente vai ficar juntos para sempre Vai ser difícil romper os laços que fizemos É, eu tenho a sensação de que vamos ter Eles por perto para sempre Alegria ou na tristeza Meio que nem um casamento, né? Nossa relação está sagrada a conta, eu diria Sim Vamos ficar juntos para sempre É isso aí Para sempre juntos Se bem que tem alguma chance De eu não ficar aqui por muito tempo Como você está, digo, fisicamente Eu não devia se esforçar tanto Eu não vim até aqui para sentar e assistir Além do mais, não é tão sério assim Quero falar na mão por perto É um remédio natural Deu seu poder na nossa conexão É, tem gente que faz os remédios Muito louco com planta Nossa, que maldade Por isso, enquanto estivermos juntos Eu vou sobreviver, tenho certeza Sim, tenho certeza que você vai conseguir Nós lidaremos com tanta coisa até agora E superamos tudo Vou superar também Esse corpo não vai me deter Acho bom você se lembrar de mim Assim Não vai esquecer de mim se eu morrer, né? Que pesado Eu queria que ela não falasse assim Talvez se eu considerar os sentimentos dela Não diga isso Eu vou me lembrar de você Eu vou me lembrar de você Não se preocupe Eu vou me lembrar de você Qual é? Se eu estava brincando Eu não vou morrer Nem se alguém me matar, ouviu? Era brincadeira É claro Não vai me matar tão facilmente Eu vou viver com todo mundo Eu sei que foi de mau gosto Uhum Pra me desculpar Eu vou me preparar Pro que você precisar Pode me dar qualquer tarefa Já que diz isso Eu vou aceitar a sua oferta Uhum Isso, deixa comigo Com isso Caraca, ela foi pra 79 O louco Ela foi pra 79 Então tá 70 79 70 74 71 70 Você, eu só preciso de mais um evento Com você, meu filho Só mais um Só mais um É tão difícil assim Olha lá Ergo-se a floresta profunda Copa, você tá bem? Sim, eu tô aqui Copa Acho que tudo isso foi demais pra você Quer voltar pra escola? Vê se já é melhor a gente voltar Você não parece muito bem Não, eu tô bem Tô falando E toa-se horrível Não tem como você estar bem Eu te assustei Desculpa, desculpa Mas é sério, tô bem Assim desde que eu era pequena Vamos voltar pra escola Senão eu vou ficar preocupado É isso aí Vamos, por favor Tá bom Deixa eu te ajudar a levantar Tá pronta? No 3 1 2 E... Eita preula Um ataque agora Não Ah, isso não é bom Aqui É um pesadelo O que que eu faço? Tá bom Pega, saco e foge Oramon, o que que você tá dizendo? De deixar pra trás? Eu nunca Pega disso Você deve se preocupar Mais consigo mesmo Eu vou te proteger Prometo Oramon Agora eu cuido disso Vamos pro Mega Ora seu Caramba Eles são fortes demais Nesse ritmo A gente vai Eu não vou deixar isso acontecer Não se preocupa com a gente Corre, Floramon Você deveria dizer isso Me deixa aqui Sai logo Tá como eu carrega ela Será que temos que ir? Só vamos atrapalhar A Floramon Vamos ficarmos Sem chances Não posso abandonar a Floramon Vou ficar bem aqui É, vamos ficar juntas Para sempre Entendeu? Tá bom Aqui Não Droga Agora ferrou O inimigo tá olhando pra cá É, vamos embora Se segura em mim Akuma Me solta Não Calma meu filho Você já entendeu né Eu não posso correr Eu já tô cansada de correr Chega de correr de inimigos Da minha doença Mais do que tudo De mim mesma Eu não tenho a menor chance Quanto eles na sua condição Este meu corpo Por quê? Porque eu sou tão inútil Numa hora dessas Se eu fosse mais saudável Eu pudesse vencer a doença Poderia lutar com a Floramon Tá dizendo Que não precisa da minha força agora? Na mão Não preciso de força Para derrotar inimigos Eu preciso de poder Para curar Saki Me curar Você consegue fazer isso? Não é questão de conseguir ou não É questão de que Precisamos fazer Poder procurar a mim Os outros Para seguirem frente É isso que eu quero Nasce uma suporte Nasce uma suporte Uma suporte Que vai curar Um Magnan Gemon Ele vai cair envenenado Morrer Não é possível Ela tá evoluindo Desejo profundo Anseio dela Me dando poder Eu preciso esconder a altura Vai Mega 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 Florzinha Cabelão Leitão Para fazer travesseiro É porque é a única justificativa Nossa, você tá tão linda Desculpa A demora Saki Agora pode deixar comigo Agora isso sim É uma evolução Não é que nem aquele saco De De adubo Nem aquela planta Que parece que veio Do planta Verso zumbi Caraca Que longo Caraca 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 A Ela se cura Com esse ataque Que poder é esse? Acho que você não é mais Floramon, né? E chames de Serismon. Serismon, você tá bem? Como tá se sentindo? Muito melhor, graças a você. Estou vendo. Ótimo. Que bom. Mas isso não importa. E você? Eu estou bem. Eu gastei energia demais. Só isso. Não perdoe, ser irmão. Eu te deixei tão preocupada. Não é só isso. Você só roubou a minha pele. Muito obrigada. É... Mas é claro, afinal. Nós duas vamos ficar juntas para sempre. Além do mais, foi tudo graças a você. Consegui sentir sua bondade naquele momento. Eu perdi a cabeça. Você é muito gentil e atenciosa, Saki. Sim, exatamente. Mas enfim, vamos juntos... Vamos continuar juntos, Serismon. Mais uma prova suprema. Uma prova suprema da minha porrícia de evoluir os meus supremos maus. O que a gente pode fazer aqui do divertido? A gente já tem um monte de coisa feliz. Evoluímos para o Mega. E a gente já tem todas as evoluções dela já. O que a gente quiser. Evoluímos quem? Quem que foi agora? Kerubimon. Finalmente. E agora temos o Stu, que foi para a Nubismon. E tem o Bairro... Bom, esse daqui deve ser o Plutomon da Rota da Cólera. Como eu fiz em saves diferentes, eu acabei não herdando. Né? E esse daqui tem duas. Ou seja, a da Afinidade e a outra, por exemplo, é o Baltobotomon da Rota da Harmonia. Só que como eu fiz em saves diferentes, eu não... Não, né? Fazer o quê? Esse daqui só ficou faltando o primeiro da Cólera. E o último da Harmonia, porque eu só fiz na Rota da Harmonia. Eu fiz na Rota... E o último da... O último da Cólera também, que eu só fiz na Rota da Cólera. Depois tem que fazer tudo isso daqui para pegar as coisas, se eu quiser. E esse de baixo, que eu não sei o que é, não. Enfim, e do nosso... Do nosso tudo aqui, já temos todo mundo acima de 70. E aí, só falta o... Kaito. Só falta o Kaito. Só. Será que dá para fazer alguma coisa com o Kaito agora? Eu acho que não. Vamos continuar até o fim. Só isso. Tá bom. Vat. Vatris. Ah... Sei lá. Ah, vamos vir aqui com um pouquinho de história. Ah, o professor corre na mão. Do que será que eles estão falando? Nada. Professor, na mão... É raro ver vocês dois sozinhos. Estamos relembrando do passado, sobre minha irmã e eu. Relembrando? Eu queria saber como a Miyuki era antes de vir para cá. Foi bem interessante ouvir uma versão dela que eu nunca ouvi. Eu imagino. Poderia ouvir também. Tenho curiosidade sobre Miyuki e seu passado. Infelizmente, meu passado não tem nada que valha o interesse de ninguém. Mas a Miyuki, bem... Antigamente, ela adorava cantar. Às vezes, eu acompanhava. Na primeira vez que cantei com minha irmã, o rosto dela endureceu por algum motivo. Miyuki se virou devagar, me encarou e disse... Você tem uma voz bem única para cantar, aqui, Haru. Não, quer dizer... Eu descobri mais tarde que a minha voz podia fazer o leite azedão. Ela foi bem gentil. Eu morri de vergonha, mas mesmo assim, quis ficar ao lado da minha irmã. Então, eu comecei a praticar piano. Em diante, eu passei a acompanhar o canto da minha irmã no piano. Então, satisfeito? História incrível. Deu para sentir a força do laço entre os irmãos. Achei que o professor podia fazer de tudo. E apesar que ele tem uma fraqueza dessas. E ver na mão segurando a barriga de tanto rir é uma visão ainda mais estranha. Bem... A resposta deles é... Vermelho sempre. Você está gostando disso, Renamon? Sim, ótimo. Miyuki é tão incrível quanto a Hikiharu é cômico. Como eu poderia não gostar? Eu ganhei um estranho talento no piano nessa forma. Agora, sei o motivo. Bem, podem rir, eu acho. Conte mais aqui, Hikiharu. Suas histórias me fizeram... Me fazem rir muito. É o jeito de pedir algo assim para uma pessoa? Bem... Mas se te deixa feliz... É, eles estão começando de novo. É melhor eu deixar eles. Encontrei isso. Acho melhor ficar com você. Trampo perfeito. Todo mundo... O que falta? Na verdade, tecnicamente faltaria o... É, o Kaito continua não podendo. Ele mudou de lugar? É, continua não podendo. Eu queria só mais um evento. Só mais um evento. Mais um evento, a gente evolui também. Ele é o único que falta. Vou ficar muito chateado. Mas enfim... Fazer o quê? Vamos gastar no... Minouro. Eu acho que eles fazem isso... Para você não... Por exemplo, não gastar 20 em um. 20 no outro. 20 no outro. E blulul. E por aí. Parece que a gente chegou na reta final. Você é demais perder o foco. Mesmo você dizendo quando lembro de como não fazemos ideia de nada. Você tá sentindo que a gente tá perto do fim, né? Nosso objetivo tá logo à frente. Sim. Acho que você tem razão. Acho que a gente tem certeza. Passou por muita coisa. Nunca imaginei que as coisas iam acabar assim. Nem me fale. Os dias preocupados no colégio nem parecem de verdade. Ah, mesmo. Caramba. A gente ainda tá no colégio, né? Até esqueci. Será que dá pra voltar pra aquela vida assim? Fácil. Nem me fale. Deve ter... Deve ter esquecido daquela vez que você voltou, né? Ah, mas acho que dessa vez vai ser ainda mais esquisito do que da última. Nem me fale. Me dá arrepio só de pensar nisso. Já que exagerei no susto ainda assim. Sei que podemos passar isso juntos. Ah, não vai ser tão ruim. Vai ser bem difícil. Não vai ser tão ruim. Vamos lá. Não vai ser tão ruim assim. Depois disso tudo, acho que a gente topa qualquer parada. Tá errado? Não. Ah, a gente tá dando um duro danado aqui, né? Uhum. É só a gente continuar assim no nosso mundo. É verdade. Acreditar em si mesmo já é um baita começo. Vamos continuar fazendo o nosso melhor. Ainda assim, aquela conversa de antes me deixou bem perplexo. Tá falando do professor de Renamon? Não acredito que o professor veio pra cá quando ainda era menino. Renamon protege Milk desde que o professor ainda era criança, certo? Você acha que ela ia conseguir fazer algo assim por tanto tempo? Quer dizer que sim, mas eu acho que ia ser difícil não magoar ela. É, depois de passar tanto tempo querendo achar alguém importante, não é surpresa. Mais um motivo pra gente salvar esse mundo, viu nosso? Não quero carregar arrependimentos. É, tô contigo. Acho que não aguentaria voltar pro nosso mundo com algum arrependimento. Ou seja, a gente tem que fazer dar certo. O Miro tá doido pra ir a determinação dele, óbvio. Mas podemos até nos guiar. Ah, vamos todos cooperar. Quer ser o nosso líder? Vamos todos cooperar. Trabalhar juntos, todo mundo sozinho. Ninguém vai muito longe. Quando a gente une forças, podemos fazer até o impossível. Isso vai dar tudo certo pra gente. Bem, mesmo se a gente salvar os dois mundos, ninguém vai saber disso, né? Devido, acho que ia dar um nó na cabeça deles se ficassem sabendo. Verdade, mesmo assim não ia reclamar por ser tratado como herói um pouquinho. Acho que eu não posso dizer o mesmo. Ah, não tô dizendo que eu gostaria que todo mundo ficasse me bajulando. Só um pouquinho de reconhecimento seria legal. Talvez um bônus pra próxima prova. Certo, isso parece ser legal. Né? Então, como que seria legal? Uma recompensa pra salvar o mundo? É, seria ótimo. Esse daí parece uma problemática. Melhor sem. Ah, vai ser tão legal. Melhor sem... Fazer tão legal. Vai ser legal, afinal, a gente tá comendo um pouco de alva só aqui. Né? Seria legal se a gente fosse tratado que nem a galera popular do colégio, sabe? Uhum. Mas se a gente ficar de conversa, vamos perder tempo. Temos que arrumar as coisas. Assim, eu vou na frente. Vejo depois. Vamos com tudo? Vamos com tudo. Com tudo. Já quase... Como fala? Uhum. Se... Enquanto sim. É... ... É... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O que? Eu não sei. Isso é uma forma de troca-feira. Bem, o que você viu antes é o Porto de Hocora. É meio que a área da terra do mar. É isso mesmo. Por isso, você tem um lugar muito forte e forte. Ah, sim. Sim, eu estava muito parecendo o que você percebeu com o que você percebeu. Isso é uma boa informação, né? Obrigado, Renanmo. Então, nós estamos indo para o Rio de Janeiro. E aí Contaremos a Bessa Sagrada e dissipa a neva A gente não se engana E aí, uma outra coisa. A gente não vai ter a sua espécie de desfile. A gente não vai ter a sua espécie de luz. A gente vai ter a sua espécie de luz. A gente vai ter que ir por uma espécie de luz. A gente vai ter que ir à sua espécie de luz. Isso é muito legal! Os filhos que vivem com os filhos que vivem com os filhos que vivem, vamos nos ensinamentos. Isso é o nosso objetivo. Você tem alguma pergunta? O objetivo é melhor, mas... Eu gostaria de fazer tudo bem. Ah, eu entendi. Eu quero voltar para a casa. É verdade. O caminho é o mesmo, Olha a Band preguiçoso. O que é que tem vontade de tomar um cafezinho, né Nina, né Nina, você também quer comer? O que é que tem que ser feliz? É isso aí. É isso aí. Agora, o que é que tem que ser feliz? É isso aí. Vamos lá. Então, todos, vamos lá para o mar. Eu acabei de chegar no local, mas... Esse é o lugar... não tem um limite muito alto, né? Você não está aqui? Não, eu tenho certeza que nesse local, eu senti um pouco de conforto. Eu não tenho certeza de que isso. O que é isso? Uhum. Explorar. Sabe o que explorar significa? Explorar significa responder as perguntas corretas. O caete é para mim. E pegar item. Nossa, tá mais escuro esse túnel. Um belo cristalizado. Isso não é bom, não tem nada aqui. A gente tá no lugar errado? Calma, a gente tá no lugar certo. Certo, Tacoma. Não acho que a informação que a Renamon nos passou estava errada. A gente não tem mais nenhuma pista. Eles vão nos achar rápido, mas... Os dois estão cansados da busca sem resultado. Se fizermos uma pausa rápida, ou será que eu devo tentar fazer com que eles acalmarem e revise as informações que nós temos? Vamos pensar sobre isso. Estamos tirando um tempinho para pensar melhor. Se confiarmos nas informações do Renamon, esse deve ser o lugar certo. Mas não tem porque pensar que ela mentiu. Eu tenho certeza que ela tá falando a verdade. Exato. Vamos procurar mais um pouquinho então. Pelejinha. Pelejura. Por que você não descansa, Mil? A gente precisa se preparar. Ou preocupar. Eu tô bem. Vamos procurar em outro lugar, enfim. Vamos lá, Mil. Você acha que eu não preciso ir junto, né? Pode parecer estranho se disser, mas esses dois são bem próximos. Sim. Vamos ver se é que eles acharam alguma coisa. Não tem nada aqui. Se a gente olhar mais pra dentro, talvez a gente esteja ignorando algo. E se entrarmos, podemos topar com inimigos. Vamos continuar olhando essas áreas próximas. É, ainda assim. O que você acha que devemos fazer, Takuma? Acho que a gente devia procurar aqui, mas a Renamon disse pra ir mais longe. Difícil. Ah, esses dois têm razão. A gente tem razão, sabe? Acho que... Sei lá, vocês dois têm razão, vai. Os dois têm razão. Eu sinceramente não sei o que fazer. Isso não ajuda em nada. Você tá cansado. Não é só cara dizer algo assim. Você tá bem? Não, eu tô ótimo. Não precisa se preocupar. Se você diz... Onde pode estar essa benção sagrada? Aham. Vamos rever. Aliás, antes de vocês começarem a falar, deixa eu só ver aqui. 69%. Meu, um ponto. O jogo é muito maldoso comigo. Que diferenciado. Que diferenciado. Tchau, todos. Você tem muita dificuldade. Então... Acho que... A gente tem uma falta tem uma luta que está falando sobre o rosto de água. Tem uma coisa que vai para fora. Né, você poderia não ir para fora, não tem problema? Não vai para fora, não tem problema. Então, vamos lá. Explorar, explorar um pouco mais. Vamos lá. Bifurcação canal, travessia do canal, canal em L, batalha livre. Batalha livre. Eita, tem um professor, o coisa e tem uma bifurcação do canal aqui. Vamos na bifurcação do canal, então. São eles. Alguém viu aquele babaca? Nem sinal. Por onde aquele traidor fugiu? Ele tá perto do covil, não pode. Traidor? Quem será? Eles são brandos de enclinqueiros. Sem pregando pressas. Então vamos nos esconder aqui pra eles não nos pegarem. Quem tá aí? Droga, descobriu a gente. Não é nosso traidor. Conheço eles, são os caras que derrotaram o pedimão. Temos que dar uma lição neles. Droga, não tem jeito. Vamos, algumão. Pode deixar. Isso vai ser rápido. Muito rápido. Aliás, temos um serzinho novo. Quero testar a potência do bichinho. E você também. E você também. Vamos lá. Vamos iniciar a batalha. É, você não alcança. Então... Aí... Nossa... Nossa... A estrelinha bruta, viu? É, você não alcança. E aí um 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 e Taca um... Foi lindo. O que é o meu caminho? Eu vou te proteger o poder! Anevi... Vamos lá. Estou esperando! E vamos fazer a evolução Ah, tem um porrinho aqui do lado Eles estavam tímidos até agora, não vi, mal vi E vamos fazer a evolução Nossa Não, os dois foram Pratico Caraca 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 E aí E aí Chata pra caramba E agora vamos testar Uuuh, ataque em equipe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou continuar com você. Vê Vanessa. Oh! Eu vou continuar com você. 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 Oh! Todo mundo subiu nível. Já tô feliz. Tempo do caramba com um monte de coisa. Inclusive prova transcendente. São fortes demais. Vamos esquecer. Eu vi aqui eles falando sobre o piedemão. Eles devem ser o que sobrou das forças dele. Mas eles tem um público aqui. Então não vai ser a última aparição deles. Vamos tomar cuidado. Restor da gangue do piedemão fugiu. Mas eles podem voltar. Temos ficar atentos. Temos. Com mais evoluções megas feitas. E mais afinidades 70 atingidas. E é claro. Nada de Azulongmon ainda. E aí. Ganhamos um. Uns inimigos aí passeando no meio dos túneis. A ex-gang de piedemão que. Não sai do trabalho. Mesmo que ele já não tenha mais existido. Já tenha evaporado. Mas enfim. No próximo episódio a gente vai continuar essa saga. Vamos atrás deles. E de Azulongmon. E eu espero vocês lá. Então se gostaram de chequejar. É só clicar. Coloca um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos. Comenta. Se não for inscrito. Muito obrigado. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.